Você já me viu rolando os olhos de tédio enquanto o meu melhor time de Pokémon dominava a região de Hoenn. Então, decidi trazer algo um pouco diferente. Estou trazendo o modo Hard em Pokémon Emerald. Mas calma, não é uma hack room. Tô falando de Pokémon Emerald mesmo. Tentei trazer uma maneira única de jogar, usando apenas os Pokémon que eu simplesmente acho péssimos ou não tenho a mínima noção de como usá-los em batalha. Deu pra perceber que é algo bem pessoal, né? Bom, pelas escolhas de Pokémon que eu fiz, acho que a maioria vai concordar comigo. É realmente o modo Hard. Imagine eu enfrentando Ginásios e a Elite 4 com um time formado por Pokémon que eu não sei usar. Imaginou? Então, será uma jornada de descoberta, falta de estratégia. E antes de começar, diga aí nos comentários como seria o seu modo Hard de Pokémon Emerald. Qual time você nem sonha em usar porque sabe que vai se dar mal? Lembrando que todas as regras estão valendo. Batalha definida para o set. Overlevel não é permitido. Segurar ou usar itens em batalhas é proibido. E caso o meu time seja derrotado numa batalha, o desafio acaba e ponto final. É isso gente, eu não tô pronto pra começar. Mas não tem jeito. Me desejem sorte. O jogo começa de verdade quando capturo o primeiro Pokémon a integrar minha equipe. Kaskun. Dustox carrega dois elementos importantes pra estar nesse time. O primeiro e mais básico. É um péssimo Pokémon. Seus golpes e seus atributos nada combina. E se colocarmos sua tipagem na equação, fica ainda pior. E o segundo elemento. Eu não sei usar uma Dustox. Sei que é possível fazer um combo com Toxic. Mas gente, eu não consigo. Antes de continuar essa saga, fui atrás do segundo integrante. Que demorou uma vida inteira pra aparecer. Foi a busca mais difícil e demorada dessa jornada. Depois de muito tempo, aparece uma Slakote. Slaking. É um Pokémon que eu até considero bom. Já que vi muitas pessoas usarem bem esse Pokémon. Mas eu sou uma vergonha usando um Slaking. Eu simplesmente não sei lidar com sua habilidade Truant. Pra mim, ela só serve pra cortar o potencial desse Pokémon pela metade. E se o oponente tiver um Protect, nossa, que terror só de imaginar. Meu primeiro desafio é contra o membro da Team Aqua na floresta de Petalburg. Aqui, Kaskun Mario teve sua precisão diminuída diversas vezes. Mas consegui atacar seus vergonhosos Poison Sting. Mando Mirtis fazer a Iena dormir. E volto com Mario, que dá um jeito e vencemos. Deu pra ver que o meu poder de fogo não é dos melhores, né? Então eu achei melhor ir atrás de outro exemplar. Ninkada. Que recebe o nome de McAllister. E Mario evolui para a Mariposa Venenosa. Aprendendo um golpe venenoso? Não. Ela aprende com Fusion. Uau. Vai, vamos lá. Vai começar a baixaria. Contra Roxane. Mando Mirtis pra fazer o cara da geografia dormir. Então troco para McAllister. Com Sand e Atex, diminui a precisão do Geodude. Mirtis volta pra fazer dormir de novo. Vocês podem ver que eu tô completamente perdido e não sei o que fazer. Calma que piora. Ninkada volta. Diminui mais a precisão. Cês não tão ligados na dificuldade que eu tenho em usar esses Pokémon. É com Mario que começo a atacar. Mas mesmo com a precisão completamente diminuída, Geodude acerta o ataque. Mario finaliza. Ok. Mas ainda tem outro. Nose Pass. A tática foi basicamente a mesma. Joguei tanta areia na cara do narigudo, que não tinha a mínima possibilidade de ele acertar um golpe. Faço o Mc elevar também sua defesa, pra segurar todos os movimentos que ele poderia receber. E é claro que recebe. Com a defesa no máximo, começo a atacar com Lich Lifes. E tô tão nervoso que toda hora fico pensando na possibilidade de trocar para Dust Talks. Mas não fazia nenhum sentido. Com o HP seguro, fico variando entre Lich Lifes e Furry Swipes. Foi uma batalha longa e exaustiva. Ainda mais com as recuperações constantes de vida de Nozipass. E com muita paciência e certeza que não daria certo, consigo derrubar o adversário. Uma surpresa, confesso. E outro Geodude. Mas esse foi mais fácil. Demorou apenas 6 horas pra cair. Deixa eu respirar um pouco antes de seguir. Vou atrás de outro integrante pra equipe. Com apenas 2% de chance de encontro. Na moral, Kim vai perder tempo atrás de um Skit. Eu, claro. Esse gatinho é péssimo. Reza a lenda que ele fica melhor a partir da 4ª geração, quando aprende Normalize. Mas é apenas uma lenda. Skit recebe o nome de Selena. Vou atrás do Albatross do véio da lancha que foi raptado por um dos integrantes da Team Aqua. E McAllister deu jeito nele sozinho. Ok, ok. Ponto pro McAllister. Vou pra Dilford no barco do véio. Falo com Steven pra pegar a TM do Steel Wing. Mas ainda não vou usar. Hora do Brawley. Match Up demora um pouco mais pra cair, pois recebeu poção. Mad Tite resiste bem também. E ainda pega uma poção pra resistir ainda mais. Mas é derrubado sem causar um único ponto de dano. Na corrida foi só atacar com Gusts e Confusions. Ambos causavam a mesma quantidade de dano. Segunda insígnia, conquistada. McAllister começa a evoluir. Que alegria, terei um Ninjask maravilhoso na equipe. Claro que não. Ninjask é incrível. E eu até sei usar. Então não pode estar na equipe. É a sua casca que ocupará o seu espaço. Shedinja, que recebe o nome de Kevin. E Slakote evolui para o simplesmente incrível Vigoroth. Eu adoro jogar de Vigoroth. Então vou aproveitar cada segundo que ele estiver na equipe. Fazendo com que participe do máximo de batalhas possíveis. Começando por essa batalha em dupla. E durante a treta com a rival Mei. Foi só elevar o ataque e defesa. Depois dar um soco no lombre. Arranhar o Mesh Tomp. E mandar a lesma de volta para a pokebola. De onde nunca deveria ter saído. Te amo Vigoroth. Você é o único que eu posso confiar nos momentos mais difíceis. Assim como todos os homens que sofrem de queda de cabelo. Podem confiar na Manual. O que? A Manual colaborando com um vídeo do Miguezord. Isso é demais né? Pensa só comigo. Se não faz sentido Vigoroth se protagonizar em essa primeira parceria. Os bichos são excelentes. E sabem que quando evoluir ficarão com aquela terrível habilidade. Truant. E ainda uma calvície indesejada. Se Vigoroth decidissem usar os produtos da Manual antes de evoluir. Talvez o problema de queda de cabelos possa ser resolvido. E ainda manter seu topete vermelho todo estiloso. Mas isso só pode acontecer com o tratamento certo com a ajuda da Manual. A Manual está aqui para salvar o dia. Ou melhor. Seus cabelos. Com tratamentos que fazem seu cabelo voltar a crescer. É bem normal os homens não irem atrás de tratamento capilar. Pois tem todo aquele trabalho de ir numa clínica. Ficar numa sala de espera. Ir na farmácia. Enfrentar filas para comprar remédios. É. Só de pensar em todo esse trabalho até cansa. Mas a Manual pensou em tudo isso. Você vai simplesmente fazer tudo de casa. Só vai precisar preencher um questionário de onde você estiver. E você vai ter um acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras. Destinados para o teu problema de queda de cabelo. Simples assim. Lembra cara que não existe só um tipo de calvície. Por isso se tem dúvida se precisa iniciar um tratamento. Recomendo demais que procure a Manual para uma avaliação. A Manual é indicada para casos iniciais e avançados de queda de cabelo. Por isso, não deixe de entrar no link na descrição desse vídeo. Para entender qual é o tratamento mais adequado para o seu caso. Você vai passar por um tratamento e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês. Então, quanto antes começar, melhor. Se já está sentindo que seu cabelo está ficando ralo. Enxergando alguma entrada e tal. Já corre atrás da Manual. Você vai receber os produtos de forma discreta. E o mais legal, a entrega é grátis. Vai lá testar e aproveita e utilize o meu cupom. MIGESORD40. Ele dá 40% de desconto válido para o primeiro pedido. Lembra que é por tempo limitado. Então vai lá atrás da Manual. Uma lição rápida no Wally. Para ir em busca de outro integrante. Um daqueles que eu paro e me pergunto. Para que existe essa tranqueira? Volbit. Aqui eu roubei um pouco. Acho Illumise um pouquinho pior. Mas Volbit foi meio que um motivo de eu ter a ideia para esse time. Depois que falei dele num vídeo sobre ataques bons em pokémons ruins. E vou me forçar a usar esse ataque. O ataque é Tail Glow. Esse movimento eleva o ataque especial de Volbit em 2 estágios. Sim, apenas 2 estágios na terceira geração. Como mencionei no vídeo anterior. Ele passa a ter um buff de 3 estágios a partir da 5ª geração. Acho que agora tu seguro para enfrentar o Watson. Nem tanto. Para falar a verdade. Já que o considera um dos mais perigosos líderes. E o incrível Vigoroth teve 100% de aproveitamento. Variando entre Slack Offs para cura. E Bull Cups para elevar tanto defesa quanto ataque. E mesmo paralisado desde o início da batalha. Conseguiu derrubar Voltorb. O cachorro elétrico Electrike. O problemático e ultra resistente Magneton. E ainda o Manetrick. Eu não vejo como um Slaking poderia solar esse ginásio. Claro, não é possível ter Slaking de nível 24. Nas cascatas do meteoro. Tenho que pegar uma pedra da lua. E tacar na cara da Skitty. Para tentar trazer uma utilidade. No topo do vulcão. Ainda abuso do Vigoroth. Que carrega o time completo. Com a precisão diminuída pela Iena. Nem a defesa do Camerupt. Conseguiu parar o poder avassalador da minha preguiça. Ginásio dos tipos fogo. E bom. Eu disse que usaria Vigoroth até o limite. O que vocês estavam esperando? Eu não sei usar os outros. E ele elimina todos. Menos Turkle. Que eu tomo a estúpida decisão de usar Yon. Sério, eu não sei porque eu fiz isso. Ver isso de novo me deu uma baita de uma agonia. Então sou forçado a usar outros Pokémon. Mario não se sai nada bem. Selena consegue acertar alguns tapinhas. E ainda fazer o Jabuti dormir uma segunda vez. Aí troco para Lumen. Que consegue ter tempo de usar Tail Glow duas vezes. Antes do bicho acordar. E com muita sorte. Evita todos overheats. Trazendo a vitória. Na moral. Pela minha estupidez. Eu devia ter perdido aqui. O Norman também sentiu o poder destrutivo de um Vigoroth. Enraivecido e trincado no Bull Cup. Eliminando o Panda Vermelho. A Preguiça Gigante. Seu Dupel Gengar. E o Texugo Marrom. Em três hits de Furry Swipes. Se eu pudesse. Jogaria só com Vigoroth. Adoro ele. Já disse isso né? Seguindo em direção ao ginásio da Wynonna. Busco meu último Pokémon. Ele seria Castform. Mas eu não posso cometer essa injustiça. Sei que já afirmei que é um terrível Pokémon. Mas rejogando diversas vezes com Castform. Ele foi crescendo no meu conceito. Acho que usá-lo com Weather Ball. Em conjunto de Sunny Day e Rain Dance. Favorece demais esse Pokémon. Compensando seu fraco poder. E obviamente. Não é excelente. Longe disso. Mas eu gostei de jogar. E ainda acho útil. E também. Decidi corrigir uma segunda injustiça. Trazendo Trópios. No meu primeiro vídeo. De piores Pokémon de Rubby. Sapphire e Emerald. Afirmei que Pelipper. Seria o pior voador da região. E de fato. Acho bem ruim. Ele vai ficar bom mesmo. Nas gerações futuras. Mas Trópios. Cada vez que jogo. Se sai pior. Às vezes. Ficando até esquecido. Dentro do meu próprio time. Trópios. Recebe o nome de Piccolo. Na próxima batalha. Contra May. Mando Kevin atacar. Mas minha rival troca rapidamente para Slugma. E claro. Decido fazer uma troca também. Mario Posa vence a Lesma de Magma. Contra Lombri. Percebo que esqueci de pegar a técnica Sludge Bomb. Mas depois de uma boa insistência. Derrubo o Kappa. Não adiantaria eu usar Moonlight. Então só ataco e espero Mario cair. Lumen entra. E com dois Sinal Beans. Derruba o Marsh Tomp. Para vocês terem ideia da minha dificuldade. Quatro das naturezas dos meus Pokémon. Eu considero péssimas. Delcate com Gentle. Dustox. Não recebe nenhuma alteração com Bashful. Vigoroth funcionaria melhor com Jolly. Ou Adamant. Volbit com Navy. Kevin com Adamant. Acredito será melhor para ele. E Trópios com Modest. Acha uma excelente natureza. O grande problema. É que perde toda a potência. Que poderia ter em seus golpes voadores. Sabe quem foi a estrela da batalha contra o Ainona? Se você disse Vigoroth. Acertou. E infelizmente foi a sua última batalha nesse estágio. Sério. Nunca uma batalha contra uma líder de ginásio foi tão melancólica. Queria aproveitar cada movimento. Cada golpe do meu Vigoroth. Que me traz uma vitória tão fácil. Que quase invalida esse desafio. Muito obrigado Vigoroth. Sentirei a sua falta. E Vigoroth começa a evoluir. Chegou a hora de batalhar contra os gêmeos. Tate e Elisa. Um Tail Glow. E uma tentativa de pôr o boneco de terracota para dormir. Lumen surpreende. Entregando um único Thunderbolt para eliminar Zatu. Sério. Eu fiquei de queixo caído. Cleidon começa a dormir e me dá espaço para trabalhar. Foco os ataques em Lunatone. E também forço uma recuperação de HP em Slaking. Lumen deixa a batalha mais cedo do que eu gostaria. Mario e seus fracos Silverwinds me ajudam a derrubar Lunatone. Enquanto Cleidon ainda dorme. Silverwind ainda consegue elevar todos os atributos da minha mariposa. Dessa forma consegue desferir um golpe mais forte no Solrock. Mas não teve jeito. Já estava sem HP para aguentar. Pois os golpes de grama continuam bem fracos. Causando bons danos apenas quando são críticos. E os gêmeos abusavam mais que o normal das poções. Depois de muitas rodadas, vencemos. Penúltima insígnia para o bolso. Enquanto inicio e tento pôr um fim no cataclisma mundial. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Posto dois vídeos por semana com análises de times completos. Listas e gameplays com os mais diversos desafios. Ah, e se estiver gostando, dê aquela curtida. Vai ajudar com que mais pessoas conheçam o canal. A batalha contra o Ruan foi pra mim inacreditável. Me fazendo até duvidar se esses pokémons eram realmente ruins. Depois de dois Tail Glows e ficar apaixonado por Love Disk. Lumen ataca com um único Thunderbolt. Sinalbin confunde o Ish-Cash. E graças a isso tem a vitória sobre o Bagri. Um Thunderbolt no Cileo. Um na Lagosta Sombria. E depois do Kindra, que até tentou se esquivar. Mas não conseguiu. Caramba, Volbit? Não esperava isso não, hein? Parabéns, garoto. Antes de iniciar na Liga Pokémon, decido ir atrás de um movimento que acredito ser essencial na continuidade desse desafio. Ice Beam. E para quem ensino? Claro, para Delcat, que estava equipada de Calm Mind. Essa combinação é o que acredito que vai mudar tudo. Agora sim, Elite 4. Nos Sombrios do Sidney, mandei Slaking apenas para segurar a intimidação da hiena e fazê-lo dormir. Para que Lumen, em todo seu esplendor, pudesse entrar. Um Sinalbin consome o HP da hiena. A Bissol recebe um dano crítico. Shiftry recebe quatro vezes o dano normal. Assim como Cacturne, que tem a mesma tipagem. A Lagosta resiste, mas parece que os astros estão a favor do vagalume macho, que consegue pôr um fim nesse Elite. Se um dia alguém disser que reclamei de Volbit, vou negar e dizer que está mentindo. Que Pokémon incrível! Na Phoebe, já começo a perceber os problemas de minhas builds para Dustox. Mas ainda assim, se o esquema de Toxic desse certo no começo, seria um problema ter que lidar com o Curse do Fantasma. Então, trocaria apenas seis por meia dúzia. Slaking entra para tentar fazer dormir. Eu já estava completamente perdido e desesperado aqui. Mandei Kevin, que finaliza, finalmente sendo útil depois de sua evolução. Dando um jeito também no Banette. Troco para Lumen, que precisa de dois Sinalbins. Tento fazer com que resista durante a batalha contra o segundo Dusclops, com o poder dos astros. Mas parece que eles não estavam mais a nosso favor. E Slaking de novo para tentar fazer dormir. Mas não adianta, o Dusclops não permanecia dormindo nem que eu quisesse. Piccolo não resiste. Achei que Kevin seria mais lento, mas consegue acertar Shadow Ball e vencer. No frio da sala da Glacia, tento fazer Sileo dormir para Piccolo entrar e elevar o seu poder. Consigo apenas dois Grotes e quase uma derrota. Mas Razor Leaf pelo menos finaliza Sileo. O segundo Sileo também cai. Agora, o Walrein não teve jeito. Mirtis não passa nenhuma rodada congelada e derrota a Morsa. Não. Quem é derrotado é Slaking mesmo. Tá vendo, eu absolutamente não sei jogar com esses Pokémon. Ou eles simplesmente são péssimos mesmo. Tive que confiar em Lumen novamente. O pior de tudo eram os Full Restores, que me deixavam ainda mais frustrado. Lumen cai. Só resta Mario e Selena. Mais outro Full Restore. Silver Wind eleva os atributos de Mario, o que é suficiente para me ajudar a derrubar o Glalie. Dois Slud Bombs. Agora só resta Selena. Vai gatinha, tudo depende de você. Um Return não é o suficiente. E por sorte, não haviam mais restaurações para o meu oponente. Que alívio. Contra Drake, eu tinha tudo o que eu precisava. Calma, Calm Mind e um Ice Beam. Nada pode dar errado. Mas primeiro preciso fazer Shelgon dormir. Mas ele acorda rápido, me dando tempo de apenas um Calm Mind. Faço dormir de novo e consigo apenas mais dois Calm Minds. Sem mais opções, prefiro iniciar os ataques. Um Ice Beam no Shelgon. Um único na Altaria. Ufa, fomos mais rápidos. Um no Kindra, que consegue ainda me atacar e paralisar. Ai, essa paralisia. Mesmo incapacitada, consegue vencer o Cavalo Marinho. Mas Flygon se aproveita da falta de velocidade da minha gatinha e a derrota. Piccolo mal entra e já fica queimando. Mas com muita, mas muita sorte, consegue desferir um Razor Leaf crítico, que elimina Flygon. Falta apenas um, Salamence. Meu Tropes não tem a menor chance. Slaking tenta fazer dormir. Faço com que resista ao máximo, usando Slack Off sempre que possível. Mas sua incapacidade de atacar dois turnos seguidos me atormenta. Quando consegue atacar, ataca forte. Mas sua derrota acontece. Lumen entra. Tenta elevar seu poder. Recebe um Flamethrower. E quando ataca, deixa o HP do poderoso dragão com apenas um pixel. Eu não acreditei. É a vez de Mario. Mas na sua entrada, Full Restore. Um Full Restore que significou tudo. Mario consegue ao menos envenenar Salamence. Mas outro Full Restore. Mario cai. Tudo que eu precisava agora era de um golpe crítico. Mas Kevin nem sequer tem a chance de atacar. Um desafio intenso. E sendo sincero, não acho que joguei tão mal. Claro, cometi alguns erros. Mas é isso. Não sei trabalhar com a habilidade de Slaking. Isso me prejudica demais. Os pokémons escolhidos também. Ou atacavam mal. Ou eram pouco resistentes. A derrota era uma variável em cada batalha. Mas me digam nos comentários. Quais foram os principais erros que cometi? Devo tentar novamente com a ajuda de vocês? Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.